É o pau, é a pedra, é o fim do caminho É o resto de touca, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, é o igual da madeira É uma tita perera, é madeira de vento É um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cuneira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na merda, é pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fim do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um corpo sozinho É um estreco, é um treu, é uma conta É um ponto, é um pino, é um gato É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a lenha, é o dia É o fim da portada, é a garrafa de tana Estilhaço na estrada, é o projeto da casa É o corpo na cama, é o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um saco É uma rama, é um resto de mato Na luz da manhã São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau É José, é um espinho Na mão, é um corte, no pé São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim Do caminho, é um resto, é um corpo Sozinho, é um passo, é uma ponte É um sábado, é uma rama É um belo horizonte, é uma febre terça São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É a promessa, paraaga no teu coração É o pau, é a pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É a peroba do campo, é o mal da madeira É o mal da madeira, é o matita pereira É madeira de vento, é o mistério profundo É o queira ou não queira, é o vento ventando É o fim da ladeira, é a briga, é o vão, festa da cuneira É a chuva sofrendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da caniceira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na merda, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o vindo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um corpo sozinho É um estreco, é um treco, é uma conto É um pingo, é um gado, é uma conto É um conto, é um peixe, é um gesto É uma pata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a lenha, é o dia É um fim da picada, é a garrafa de cana É um estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro guiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um saco É uma rama, é um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pão É João, é José É um espinho, na mão, é um corte, no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto, é um pouco, sozinho É um passe, é uma ponte, é um sábado, é uma rama É um belo horizonte, é uma febre de sã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São pau, pau, pedra, vinho, vinho É um pouco, vinho, água, hidro, hidra, ó Doite, morte, aço, sol São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É um bom otherwise, é um povo É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É perova do campo É o mal da madeira É o mal da madeira É o matita pereira É madeira de vento É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vetro ventano É o fim da madeira É a viga, é o vão, festa da comira É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canceira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mel Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fim do caminho